Olá pessoal, eu sou a Bárbara Ribeiro e estou aqui para mais um boletim informativo sobre esportes olímpicos do Esporte News Mundo. Após os Jogos Olímpicos de Tóquio, os japoneses se preparam para os Jogos Paralímpicos, que terão início no dia 24 de agosto e terminam no dia 5 de setembro. Em Tóquio, a Delegação do Brasil contará com 64 atletas em 20 modalidades. Nesta semana, o Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou uma nota informando que dois membros da Delegação Brasileira testaram positivo para o novo coronavírus. Ainda, segundo a entidade, tratam-se de dois integrantes da Comissão Técnica, mas seus nomes não foram revelados. Eles estão assintomáticos e cumprem isolamento segundo o protocolo de segurança. Apesar dos casos positivos da Delegação Brasileira, o Comitê Paralímpico Brasileiro informou que segue todos os protocolos de segurança para proteger seus atletas. Por hoje eu fico por aqui. Acompanhe todas as informações sobre os esportes olímpicos no nosso portal, esportenewsmundo.com.br e acompanhe também as nossas redes sociais, portal ENM. Até a próxima!